Nós estamos no sítio Pé da Serra, município de Lavras, e nós estamos aqui no experimento de controle químico da broca do café. Neste experimento, todos os produtos que já foram registrados, todos os inseticidas que já foram registrados no mapa do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento, estão novamente sendo testados, porque alguns produtos não têm apresentado a performance desejada. Então, é obrigação da pesquisa reestudar esses produtos para que nós possamos indicar aos cafeicultores, no controle da broca, somente os melhores inseticidas. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.